Olá, bom dia. A taxa de desocupação, que é a taxa de desemprego, ficou em 5,3% em agosto, a menor desde dezembro de 2012. Esse número representa recuo de 0,3 ponto percentual em relação a julho deste ano. Os dados foram revelados hoje pela pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estudo ainda revelou alta no rendimento médio dos trabalhadores de 1,7%, representando R$ 1.883,00 por mês. Houve alta em todas as capitais pesquisadas pelo IBGE. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre. De Brasília, Isabela Azevedo. Obrigado. 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 Obrigado.